E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? É o seguinte, a pedido de muitos, mano, mas muitos, muitos mesmo, estou retornando com Critical Ops para o canal. Lembrando que só uma ressalva interessante, eu fui um dos primeiros youtubers a trazer Critical Ops, tá? Quando ninguém dava valor ainda para o jogo, nós já estávamos lá gravando boladamente. Eu vou aqui com essa primeira arma aqui, mesmo, esperar dar o spawn, aí agora foi. E bora lá, já estou vendo aqui no minimapa. E aí, digam nos comentários, né, o que vocês querem que eu traga, é edição de zoeira, e etc. E, 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 tem outra aqui, mano. Avistei ali, ó. Oxe, não morre. Mas como assim não morre? É, digam aí nos comentários que vocês querem que eu traga, edição de zoeira, reviews, etc. Deixa eu só dar uma fuçada aqui no meu ping. Ah, o meu ping tá bom hoje. O ping tá bom. Ih! É, eu não fiz nada. Vamos para a próxima partida. Eu não fiz nada e ganhamos. Beleza. Quase 58. Peguei essa daqui no finalzinho, né? E aí, claro, né, esse modo aqui eu tô gravando com a ideia com vocês, mas eu gravaria, né, o modo desarme, que é o mais competitivo do Critical Ops. E esse daqui eu gravaria aí pra fazer uma edição zoeiritas pra vocês. Ó, os caras não morrem, mano. Não morrem. Impressionante mesmo. Morreu. Ó, só foi falar e começou a morrer. Isso daí. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Sete minutos de gameplay. Vai dar mais ou menos um vídeo de uns dez minutos, mas eu espero que vocês curtam, galera. Vocês curtam. É. Eu ainda tô enferrujado no Critical Ops. Tenho que voltar a pegar todos os macetes, tá ligado? Ó. Ah, meu Deus. E o ping? Ah, o cara tá com o ping zoado, né? Possível. O ping tá da hora. O ping tá da hora. Vamos lá. E... 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 Isso. Entra aqui. Eu não conheço nada desse mapa, galera. As vezes que eu joguei não foi. Aparentemente... Aqui na frente. Bora seguir. Bora seguir com o plano. Foco na missão. Boa. Segura aqui. Beleza. Vamos seguir. Tô apreensivo porque faz muito... Ó. Eita. Dando uns probleminhas de conexão. Porque faz muito tempo que eu não jogo o Critical Ops, mano. Mas é um jogo que eu sempre admirei bastante, meu. E admiro quem joga muito bem esse jogo, mano. Tem uma nata aí que joga muito bem, né? O Fosk. O da... O da Di. Esses... Essa molecada joga muito bem. Ó. Tem nas costas. Costa. Vamos aqui. Eita. Pega. Foi de sniper. Ah. Vou comprar um fuzil aqui. A K-47. Mas que o reload dela seja boladão. Fominha. Fominha. Nossa. Tá dando uns probleminhas de conexão, galera. Ah. Segura. Boa. Vamos. Ah. Pelas costas, mano. Pelas costas. Puta. Que pariu, mano. Puta que o pariu. Então. Falando um pouco do Critical Ops. Ele foi lançado em 2015. Aproximadamente, galera. E... Opa. Tem aqui. E assim. Era bem cruzão mesmo o jogo. Era um jogo bem cru. Matei. Era um jogo bem cru. Cobre as costas. E aí, com o tempo, foi desenvolvendo. Foi ficando popular. E agora tem até campeonatos. Isso, meu. Me deixa muito feliz. Saber que agora o jogo tem campeonatos. Opa. Foi maus. E de saber, né. Que eu fui um dos primeiros a ter oportunidade de gravar esse jogo, tá, galera. É... Isso é um motivo de orgulho, claro. É... No começo, ninguém dava valor pro game. Saca? Ah, morri. Como tá meu ping? Tá 95, mas ele tá dando a... Não sei se vocês estão percebendo aí. Ele tá dando um... Tá estranho. Tá estranho. E tá assim. E vê todo, né. O processo de amadurecimento do jogo. Puta. Isso, mano. No começo, o jogo, por mais que ele tenha similaridade com o Counter-Strike, agora ele possui uma personalidade. Nossa! É, ele possui uma certa personalidade, entendeu? Coisa que no começo não tinha, tá, galera. O jogo não tinha essa personalidade. Era assim, era uma cópia. Uma tentativa de cópia do Counter-Strike, entendeu? Então, você não via uma particularidade no jogo. Você via uma tentativa de cópia. E agora não. O que nós vemos no jogo, nós podemos analisar, é que ele tem sim uma similaridade com o Counter-Strike. Porém, agora ele tem sua própria personalidade. Que isso, eu acho fundamental, pra garantir a longevidade de um game, entendeu? E é um jogo cross-plataforme. Coisa que em outros FPS, ele tá muito à frente de outros FPS. Nossa, filho. Vou roxar com calma. Aqui, ali. Ah, para, mano. Não, não tem como esse maluco ter me matado. Sério. Sério. Falta um minutinho aí. Eu tô com... Tô 5 barra... Alguma coisa. 50 de ping. Mas tá... Ih, 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 ih. 5 de vida. Puta que eu pariu. Boa. E a de shot. Vamos tentar mais um antes... É, matar mais um antes do finalzinho. Meu life tá... Zoado. Achei. Achei. Headshot. Tem mais um aqui, ó. Ah, era meu. Meu. Por que você fez isso? Mas foi um bonito tiro. Foi um bonito tiro. Tem que assumir, né? Boa. Aqui é assim, mano. Tá ligado? Boa. 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 Pra fechar, né, galera? Pra fechar. Ah, me pegou. Puta merda. Ah, que show de bola, mano. Eu tô muito contente em voltar a trazer Critical Ops para o canal. Eu espero que vocês curtam. Vitória nossa. Qual que é a minha frag? 8. 8 barra 7, né? E uma assistência. E vocês veem que meu ping tá, meu... Tá daquele jeito. Tá osso, mano. Deixa eu sair aqui, ó. Deixar o jogo. Saiu. O meu ping tá osso. Eu tenho que comprar um roteador. Colocar aqui no meu quarto pra ter um ping mais estável. Porque quando eu tô gravando, eu tenho que fechar a porta. Pra não ter sonho externo e tal. Isso complica, tá, galera? Mas assim, farei o máximo de esforço possível para trazer mais gameplays desse jogo delícia. Que é o Critical Ops. E eu fui um dos primeiros, como eu disse. Eu me orgulho muito disso em estar gravando o Critical Ops. Trazendo para o meu canal no YouTube. Se você curtiu e quer ver mais, não se esqueça de avaliar deixando o gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí para mais vídeos. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui, mano.